Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Dermatopapers. Aqui discutimos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Virgínia Paiva. E o assunto do podcast de hoje é Anestésicos locais, o que é essencial para saber na sua prática clínica. Então, a gente sabe que em dermatologia, né, Virgínia, a gente faz inúmeros procedimentos de pequeno porte ou médio porte e que é uma rotina diária para quem faz esses procedimentos trabalhar com anestésicos locais, né? Então, a anestesia loco-regional é uma conduta, na verdade, é um procedimento que a gente faz com grande frequência em consultório, em ambulatório e também em nível hospitalar. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre esse assunto para trabalhar com a maior segurança. Exatamente, né? A gente precisa saber o mecanismo de ação, né? Com possíveis complicações que esses anestésicos podem dar para a gente poder realmente trabalhar ali com segurança, né? Exatamente. Então, para a gente começar, a gente tem que entender um pouquinho como é que agem esses anestésicos locais. Qual seria o mecanismo de ação desses anestésicos, Virgínia? Como é que eles agem na nossa pele? Então, de forma bem resumida, tá, gente? Os anestésicos locais, eles vão bloquear a despolarização dos neurônios, tá? Então, o que que acontece? O impulso nervoso, ele só vai acontecer se o neurônio despolarizar. E para que você tenha essa despolarização, é preciso que os canais de sódio, eles estejam em funcionamento. Então, os anestésicos, eles vão ali bloquear a entrada de sódio nesses canais e aí vai bloquear aí a despolarização, você não vai ter a saída do impulso nervoso e aí o paciente não vai sentir a dor. Isso. Então, de forma bem simplificada, a ideia é que a gente iniba o impulso nervoso que gera dor. Então, é mais ou menos bloqueando esses canais de sódio que a gente consegue o efeito que a gente quer de anestesia. E é muito importante a gente entender que o objetivo maior é bloquear essas fibras de dor do que outras fibras. Porque é bem comum, né, Virgínia? A gente faz uma anestesia local, né? Às vezes com lidocaína. E aí o paciente muito temeroso ainda diz, doutora, ainda não tá anestesiado, ainda tô sentindo você tocar, eu tô sentindo a pressão do dedo, calma. Por que que isso acontece? Então, porque as fibras que são pequenas, mielinizadas, elas são bloqueadas mais rapidamente, né? Que são as fibras de dor, fibra de temperatura, né? E aí o paciente perde logo essa sensação. Mas as fibras, né, de vibração, as fibras mais... De pressão, né? De pressão, né? Elas demoram mais a serem bloqueadas. Então, por isso que o paciente, ele fica ainda sentindo tocar. Isso. Então, na verdade, não precisa se preocupar. A gente tem que fazer, às vezes, o teste antes do procedimento se ele não sente dor. Isso. Eventualmente, ele ainda vai ficar sentindo a pressão, o peso do toque, né? A pressão do instrumento que você tá ali adotando naquele procedimento. Então, tranquiliza o paciente. Olha, se sentir tocar, você pode continuar sentindo. Pegar, pode continuar sentindo. Mas dor, não. Dor, se tiver dor, avisa que a gente tem que infiltrar mais aí pra não ter desconforto do paciente, né? Exatamente. Isso, essa é a ideia. Então, não entre em pânico se o paciente disser que tá sentindo ainda tocar. E outra coisa importante pra gente entender, pra quem tá iniciando ainda, né, procedimentos e vai começar a trabalhar com anestésicos locais é a gente entender, basicamente, a classificação dos anestésicos, né? Quais são as diferenças dos dois grupos principais de anestésicos locais, Virginia? Então, os anestésicos, eles têm dois tipos de cadeia que são a zester ou então a amida, tá? Então, eles têm uma porção aromática que é semelhante nos dois e também tem uma porção amina que também é semelhante nos dois. O que diferencia esses dois é essa porção intermediária, tá? Essa cadeia intermediária que vai classificar os anestésicos em ester ou nos anestésicos do grupo amida, tá? Isso. No caso dos do grupo ester, eles vão ser metabolizados e aí vai dar nessa reação a formação do paba, né? E aí, essa metabolização, essa eliminação, ela é renal e é mais rápida do que a eliminação dos do grupo amida, tá? Isso. Então, geralmente, são anestésicos que tendem a dar mais reação alérgica, né? Por conta do paba e tendem também a ter uma duração menor porque essa eliminação renal é mais rápida, tá? Isso. Já no grupo amida, esse aqui são grupos de anestésicos que têm uma metabolização predominantemente hepática, né? Que envolve o citocromo P450 Logo, a gente tem que ter uma atenção maior em pacientes hepatopatas, de forma geral mas tem uma durabilidade de efeito um pouco maior Então, acaba tendo uma segurança com relação à durabilidade e tende a ter menos reações alérgicas e é o que a gente costuma utilizar, né, Regina, em consultório Exatamente Porque qual é o que nós costumamos usar tanto? A gente gosta muito de usar lidocaína, né? Eu acho que quase 100% dos procedimentos 98%, né? Isso, a gente usa a lidocaína que está justamente nesse grupo amida Isso, eu tenho então durabilidade de efeito suficiente para a grande maioria dos nossos procedimentos de consultório Claro, alguns colegas trabalham com procedimentos maiores ou até preferem a bupivacaína, por exemplo ou outros anestésicos Mas se você que está começando tiver uma segurança com o uso da lidocaína eu acho que você resolve a grandissíssima maioria dos procedimentos, tá? E aí, né, o que que acontece? A lidocaína, ela é bem queridinha, né? Mas por quê? Né, Claudinha? Tu sabe dizer? Por quê que a gente gosta? A gente gosta muito da lidocaína primeiro pela segurança, né? Que a gente, como viu, é do grupo amida e ela tem uma durabilidade razoável para a maioria dos procedimentos Então, ela inicia muito rápido a sua ação Então, a gente não precisa anestesiar e ficar lá horas, minutos, muito tempo para fazer o procedimento Então, a ação dela já se inicia em poucos minutos Dois a cinco minutos Então, você anestesiou Foi separar o material, pronto O paciente já está anestesiado Então, é muito tranquilo para fazer em consultório para procedimentos rápidos, né? E se você precisar você pode, inclusive, prolongar um pouco mais esse efeito Como é que a gente faz, Regina, para isso acontecer? Então, a lidocaína, ela pura, né? Ela vai durar aí em torno de 30 minutos a 2 horas Mas se você associar com o vasoconstrictor normalmente a epinefrina ela aí pode durar até 6 horas, né? Tempo mais do que necessário para você fazer alguma cirurgia dermatológica, né? Simples de consultório, né? Que a gente está falando Então, é tranquilo Às vezes a gente até associa querendo até prolongar esse efeito não só pensando no procedimento até no conforto do paciente no pós-cirúrgico a gente acaba associando a epinefrina que ele vai tranquilo chegar em casa sem dor ainda para não lhe aperrear ou não ficar tão preocupado ter tempo de até comprar um analgésico para quando aquele efeito anestésico sair ele não ficar com tanta dor Então, acaba sendo maravilhoso Tempo de ação rápido início de ação rápido e um tempo de ação suficiente para a nossa prática de procedimento E fora, menos risco de alergia, né? Menos risco de alergia Ninguém quer uma intercorrência no meio do ambulatorio no meio do consultório tudo que a gente não precisa Apesar que a gente tem que aprender a lidar mas se puder não acontecer é o ideal, né? Isso E aí, muita gente pergunta na Prata inclusive quem nos acompanha residentes ou quem está iniciando procedimentos se a gente deve ou não associar vasoconstrictor nessas anestesias locais Quais as vantagens que desvantagens a gente tem quando a gente tende a associar vasoconstrictor, Virginia? Em que situações você costuma associar e quando você fica um pouco atento e diga que não É, então no geral eu associo Por quê? As vantagens de a gente associar a pinefrina, né? O anestésico quando ele está puro ele tende a fazer um relaxamento da musculatura lisa dos vasos e aí vai dar aquela vasilatação Então essa vasilatação vai tender a ter um maior sangramento né? Pode ter uma maior absorção sistêmica maior risco de intoxicação e fora que a duração acaba sendo menor né? Como a gente já comentou né? Porque acaba que o anestésico ele sai do sítio mais rápido, né? Daquele sítio da cirurgia E aí quando a gente associa a epinefrina a gente vai ter menos sangramento maior durabilidade né? Local, né? Ele dura mais no sítio que você está fazendo o procedimento E tem menor risco de intoxicação porque você tem menos absorção sistêmica por conta dessa vasoconstricção Então, né? Acaba gerando boa parte das vezes uma segurança maior quando a gente associa a pinefrina salvo em algumas situações Exatamente Em que situações a gente diga opa, aqui não dá Aqui não dá pra inventar Vamos economizar nessa epinefrina, Virginia Quem está nos acompanhando no YouTube dá uma olhada na tabela Então, quais seriam as contraindicações absolutas ao uso de epinefrina? Então, absoluta esse paciente ele tiver um hipertureadismo descompensado né? Feocromostoma e também nos casos quando você vai fazer uma anestesia digital nos pacientes que tem doença arterial periférica De forma geral a gente já evita né, Virginia? assim, lesões muito acrais periféricas a gente tende a evitar pelo risco realmente de estenose estenose não que eu digo quase constricção né e acabar evoluindo para a isquemia acral digital e especialmente se esse paciente já tem uma isquemia natural por doença arterial periférica então ninguém vai inventar de acrescentar um risco aí importante até ter uma necrose uma isquemia séria então Isso, aí nos bloqueios né, digitais a gente realmente não usa o vasoconstrictor e também região genital principalmente no pênis né, porque tem um maior risco de você ter uma vasoconstricção uma durabilidade maior e você ter alguma necrose Isso, então de forma geral anestesias digitais periféricas né, ponta de dedos e em região peniana a gente não faz anestésico com o vasoconstrictor sempre com atenção de pegar o tubinho correto checa ali se é sem vaso tá, para evitar intercorrência depois Existem outras situações que a gente pode avaliar o custo-benefício e a gente pode até usar anestésico com epinefrina mas com certa cautela Quais seriam essas situações, Virginia? É, no caso do paciente fazer uso do beta-bloqueador né, porque aí você vai ter essa vasoconstricção que não vai ser muito adequada para esse paciente mas assim, no geral a gente como é uma quantidade de anestésico pequena uma cirurgia pequena então a gente não se preocupa tanto no geral não sei se você vai usar uma quantidade maior né, do anestésico Paciente que tem hipertensão arterial grave com doença cardiovascular paciente com glaucoma de ângulo fechado e gravidez né, na verdade gravidez a gente evita fazer qualquer procedimento né, assim a não ser que realmente seja um procedimento que não possa ser adiado né, mas normalmente esses procedimentos que a gente faz né, retirada de sinal né, que na gravidez aumenta muito os sinaizinhos né, principalmente dermatose papilosa negras agestando-se angustia mas a gente evita qualquer procedimento durante a gravidez isso, não teria problema nenhum então na prática a ideia é verificar as comorbidades do paciente ver se se enquadram em alguma contraindicação julgar o custo-benefício de associar a epinefrina e lembrar da topografia que a gente não associa vasoconstrictor então a ideia é essa pra gente ter uma certa segurança no procedimento né isso e também alguns pacientes relatam ardor né, tem paciente que diz doutor, é um anestésico já era pra vir anestesiado né, porque na infiltração tem ardor e tem dor local e existem algumas estratégias que podem minimizar essa dor e aí eu pergunto pra você o uso do bicarbonato na anestesia traz algum benefício pro paciente Virginia como é que você costuma fazer? então traz né, principalmente pra pacientes em que você vai infiltrar uma quantidade maior né pra que ele não sinta tanto desconforto né, porque o pH do anestésico ele é ácido então na hora realmente que você infiltra o paciente sente arder né então você pode associar esse bicarbonato pra você poder aumentar esse pH e trazer esse confortozinho pro paciente tá fora isso quando você associa o bicarbonato o que que acontece é o anestésico ele fica mais ali na sua forma não ionizada tá e essa forma é a forma que se difunde pelo tecido então você tem também o início de ação mais rápida então acaba potencializando mudando um pouco o pH e aí traz um conforto ainda maior pro paciente né então o início de ação acaba sendo mais rápido e se fosse dar uma dica aí pra quem tá começando como é que a gente poderia fazer essa pequena diluição uma pequena solução simplificada existem inúmeras tá gente mas uma solução simplificada que acaba sendo suficiente pra anestesiar a grande maioria das superfícies da pele como é que você sugeriria pra quem tá nos assistindo então na minha prática né no dia a dia geralmente faço uma solução que eu uso 20 ml da lidocaína 2% 40 ml de soro e 6 ml do bicarbonato tá do bicarbonato a 8,4% então a ideia é fazer uma diluição de anestésico com soro fisiológico 1 pra 2 e considerar mais ou menos a solução uns 10% aí de bicarbonato então a ideia é essa você tem uma segurança grande e consegue anestesiar boa parte das lesões com segurança né Virginia exatamente e outra coisa bem relevante né é a gente tem a ideia da quantidade das doses recomendadas de lidocaína a gente tá sempre falando de lidocaína pra vocês porque realmente é o anestésico que a gente usa em mais de 95% dos procedimentos de consultório então a gente tá focando um pouquinho nisso e é o que é de mais fácil acesso pra quem tá fazendo procedimento e aí quais seriam Virginia as doses recomendadas ou as doses máximas né recomendadas não mas as doses limítrofes aí pra gente ficar atento e não ultrapassar durante os nossos procedimentos isso essa dose limite ela vai variar se o anestésico ele vai estar associado ou não ao vasoconstrictor porque como a gente viu né o tempo de ação dele ele varia né então se tiver associado ao vasoconstrictor a gente vai passar usar no máximo 7mg por quilo se não tiver associado ao vasoconstrictor no máximo 4,5mg por quilo então lembrando se a gente associa o vasoconstrictor o risco de absorção sistêmica é menor isso então com o vasoconstrictor a gente tem uma margem de dose maior com o vasoconstrictor 7mg por quilo sem vaso esse limite é menor 4,5mg 4,5mg isso então pra vocês terem uma ideia até isso traduzindo às vezes em volume né Virginia importante né na prática na prática lidocaína 2% aquele tubo na grande maioria das apresentações tem 20mg por ml então você pode tentar traduzir que isso em média pra um paciente de 70kg um tubo daquele todo que tem 20ml no total que tem 20ml pra um paciente de 65, 70kg você pode usar até um tubo inteiro isso porque com o vasoconstrictor se você calcular aí vai dar mais ou menos 25ml isso né que pode ser utilizado sem vasoconstrictor calculando aí na solução lidocaína 2% vai ser em torno de 15ml então a ideia é essa se você tá usando com vaso pode ficar tranquilo até um tubinho todo isso só pra dar uma margem né mas podem calcular fazer né regrinhas de 3 calcular exatamente pra aquele perfil de paciente se você tiver algum receio mas pra traduzir na prática é mais ou menos isso e não ultrapassar esse limite a gente tem diversos colegas que usam fazem cirurgias até maiores não tem problema nenhum mas se você quer ultrapassar se você quer fazer um procedimento de maior porte faz em hospital com toda monitorização às vezes acompanhado com anestesista e pode ser feito sem problema nenhum isso com certeza né e aí outros cuidados que a gente pode fazer pra trazer um certo conforto pro paciente é alguns pequenos comportamentos durante a aplicação do anestésico né Regina que além do ardor que a gente pode minimizar com o uso do bicarbonato associando a diluição existem pequenas dicas que podem trazer um conforto pro paciente durante o procedimento então que cuidados eu preciso ter na hora de injetar anestésico local naquele paciente é a gente pode lançar mão né de algumas coisas pra aumentar o conforto né do paciente por mais que sejam procedimentos pequenos e rápidos né quanto mais conforto né mais feliz o paciente vai ficar né mais fácil ele voltar exatamente e aí a gente procura usar na hora que você vai infiltrar o anestésico usar agulhas de calibre pequeno né gente usar aí uma agulha 30G né que é fininha o paciente não vai sentir tanto furar e na prática clínica eu vejo muito no consultório o paciente fala assim doutora eu não senti nem furar agora na hora que entrou ardeu né isso acontece muito isso então assim sempre procurar usar essas agulhas assim mais fininhas pra dar mais conforto tá quando você for injetar a gente injetar lentamente porque quando você injeta muito rápido você tem ali uma distinção né do tecido e essa distinção ela dói isso é quase um divulsionamento de tecido não é só o ardor relacionado ao pH do anestésico então você tem dois motivos pra dor né é a questão do líquido que queima que tem a sensação de ardor e o divulsionamento tecidual então se você faz muito rápido aquilo provoca dor isso exatamente e aí quando a gente vai anestesiar é super interessante você anestesia um ponto o paciente sentiu doer né então você vai anestesiar já começando naquele ponto que você já anestesiou então o primeiro dói o segundo você vai pela área que já está anestesiada pra furar e aí infiltrar uma área mais pra frente isso entendeu então sempre avaliar a área que você já infiltrou e nos pontos seguintes a serem infiltrados você parte da área já anestesiada e vai avançando isso isso aí faz toda a diferença pro paciente ele diz doutora eu só senti a primeira furada depois foi bem tranquila pois é e dá aquele conforto pro paciente isso em algumas áreas especiais principalmente se a gente vai precisar de uma anestesia mais profunda a gente tem que ter muito cuidado também com relação aos vasos né e como é que a gente orienta nossos residentes e até quem está começando Regina ter o cuidado sempre com uma pequena medida pois é aspirar antes de injetar gente não pode esquecer isso então toda vez que você for injetar para a seringa porque também não adianta você aspirar e movimentar a seringa então para a seringa aspira espera uns segundinhos espera uns segundinhos confirmou que não está ali dentro do vaso aí é que você vai injetar a solução quando a gente faz até uma anestesia intradérmica num local bem tranquilo a gente pode até prescindir disso mas qualquer aprofundamento da anestesia tem que aspirar senão você pode pegar um grande vaso e fazer uma injeção intravascular que não é a ideia e aí aumentar o risco de toxicidade sistêmica exatamente tem esse cuidado fazer parte da prática já essa aspiração durante a infiltração né e caso ultrapassemos digamos assim a dose recomendada ou se houver uma anestesia inadvertida intravascular como é que a gente pode suspeitar né que está havendo estão havendo efeitos colaterais sistêmicos dos anestésicos quais seriam as complicações Virginia de curto prazo começando assim né o que é que a gente quando a anestesia já pode olhar no local que pode estar acontecendo que idealmente não seria adequado isso a primeira coisa é você ver a formação do hematoma né uma edema desproporcional a sua anestesia porque quando você anestesia e infiltra o anestésico você vai ter ali uma certa tumerfação né mas aqui pequena né que é só pelo conteúdo que você injetou mas você vê uma edema se formando maior né desproporcional aquele conteúdo que você colocou já ficar atento principalmente se for um hematoma né a coloração mais arrocheada tá e também tomar cuidado com a paralisia motora transitória que é tranquilo mas às vezes os pacientes vêm em pânico né doutor um lado tá mexendo o outro não né é uma coisa bem comum então ficar tranquilo entender que essa paralisia motora é transitória e a gente chama atenção especialmente em lesões faciais né então às vezes a gente vai anestesiar uma área temporal uma área de fronte e aí ele diz doutor minha sobrancelha direita tá subindo a direita não tá mexendo mais o que que aconteceu teve uma lesão neural eu digo calma isso é efeito do anestésico isso aí já já passa então é uma coisa que a gente tem que entender pra orientar o paciente porque senão ele acha que já tá danificado vai ficar com alguma sequela do procedimento e não é bem assim isso isso e assim não no momento mas posteriormente pode acontecer alguma infecção né no local mas se você tiver feito uma sepsia adequada já não é uma coisa assim muito frequente né de acontecer e com relação aos efeitos sistêmicos que são mais temidos e que a gente tem que estar sempre atento né né Regina o que é que a gente pode se preocupar com o que é que a gente tem de forma geral quando a gente infiltra anestésico pois é uma coisa bem comum no consultório né é a reação vasovagal né que na verdade ocorre mais assim em pacientes que são mais ansiosos não é na realidade um efeito direto do anestésico não é dose dependente é muito mais reacional né o paciente às vezes reage a dor com esse tipo de manifestação isso aí normalmente o paciente vai dizer que tá tonto você vai ver que ele tá sudoreico pálido né e aí vai ficar hipotêncio e uma característica importante você vê a frequência cardíaca nesse caso o paciente ele vai estar bradicárdico né então na maioria das vezes a gente deita né o paciente tranquiliza faz uma pausa no procedimento e se puder posiciona em trem dele em burgo pra esperar um pouquinho esse efeito passar eu tenho até pacientes no consultório que acreditem que até sem ser com anestésico até com procedimentos simples aplicação de toxina fazem reação vasovagal toxina botulínica e ele é cômico assim doutora deixa eu deitar porque você sabe né que eu já vou ficar de minha nossa senhora qualquer injeçãozinha né ele já deita e ele já se conhece então ele já vou deitar já vou tomar água vai bem devagar tá doutora tá certo e a gente consegue fazer o procedimento mas os próprios pacientes que tem esse tipo de reação eles já sabem são pacientes que vão em laboratório coletar um exame sérico já tem um efeito qualquer procedimento em pequeno porte e tem a gente já fica atento deita faz mais devagarinho fica atento né é uma reação que tende a se repetir em outras condições também isso e aí uma outra coisa que pode acontecer é uma reação alérgica né mas aí realmente o paciente além dele ter normalmente o surgimento de placas né no corpo a teorticas angioedema né mas ele pode ter também só a tontura a sudorese e aí você vai ali diferenciar que ele também vai estar hipotêncio mas ele vai estar taquicárdico isso aí chama a atenção né taquicardia junto de mal-estar palidez opa isso pode ser uma reação alérgica e especialmente se você usar anestésico do tipo ester então assim não é o habitual que a gente vê com lidocaína tá então a lidocaína que é o que a gente usa na prática isso aí é bem menos provável tá e aí se você tiver a suspeita de que está acontecendo alguma reação alérgica a gente recomenda que tente se for uma coisa leve usar o histamínico usar o corticórdio sistêmico que pode ser algo suficiente mas sempre com a atenção se aquilo pode ou não evoluir pra algum grau de anafilaxia que aí seria indicação de apnefrina no hospital e aí outro cuidado extra né mas na grande maioria das vezes é uma coisa tranquila e alguns pacientes perguntam também doutora eu tenho alergia a algum anestésico né do tipo ester eu posso fazer lidocaína o que é que você sugere aí Virginia então esses anestésicos eles não tem reação cruzada né então assim se o paciente tem essa alergia a algum anestésico do grupo ester você pode sim fazer tentar o anestésico do grupo amida tá digamos assim alergia a lidocaína real é muito raro tá gente então a gente consegue trabalhar com tranquilidade grande em consultório usando a velha e boa lidocaína é nossa queridinha nossa queridinha e a questão de toxicidade sistêmica que a gente tem que estar atento se a gente na correria ou quiser fazer inúmeros procedimentos no mesmo dia a gente pode inadvertidamente ultrapassar a dose ideal a dose recomendada e evoluir com toxicidade sistêmica e como é que a gente poderia suspeitar dessa toxicidade então não só ultrapassando né mas se você fizer a injeção intravascular por isso aquele cuidado que a gente fala né sempre aspirar antes de injetar porque se você injetar dentro do vaso aí o risco é maior mesmo você não ultrapassando a dose isso tá então aí o paciente geralmente ele vai começar doutor eu tô com um gosto ruim na boca eu tô sentindo um gosto metálico eu tô ouvindo um barulho tô com um zumbido né isso daí já chamar a sua atenção pra uma possibilidade de toxicidade às vezes embaçamento visual diplopia né algum mal estar com esse som esse zumbido opa já passei do ponto tem que estar muito atento isso porque o paciente ele pode evoluir ali pra convulsões né até pra uma arritmia uma parada cardíaca isso né então a gente não tem problema nenhum a gente faz inúmeros procedimentos em consultório a gente recomenda otimizar o tempo do paciente e o nosso mas fiquem atentos ao limite tem paciente que até com lesões pequenas né tipo dermatose papulosa negra mas tem gente que vem com centenas de queratose seborricas ou lesões benignas que a gente pode remover inúmeros no mesmo dia mas fiquem atentos ao limite do anestésico não é porque a gente não quer fazer naquele dia mas se tiverem centenas a probabilidade de a gente ultrapassar o limite do anestésico é grande então a gente tem que trabalhar em sessões vamos fazer inúmeras sessões faz um lado faz o outro vamos dividir o dorso em quadrantes e a gente vai progredindo a cada sessão isso o paciente às vezes reclama né reclama que quer tirar tudo de uma vez mas aí a gente precisa explicar isso pra ele que tem aquele limite da medicação que a gente pode fazer da medicação anestésica segurança é fundamental então em qualquer procedimento médico principalmente em situações de remoção de qualquer lesão do ponto de vista estético com certeza não tem sentido nenhum você querer ajudar o paciente e prejudicar ou deixá-lo em situação de risco e quem gostar ou tiver uma afinidade para procedimentos de maior porte vamos trabalhar em hospital a gente em dermatologia tem esse campo de atuação com segurança e ter o anestésico a equipe anestésica junto quem faz cirurgias de maior porte retalhos cirurgia de mós cirurgias oncológicas que o dermatologista pode entrar também muito bem vindo aí o nosso anestesista é muito bem vindo muito bem vindo é bem aliado né exatamente então se você gostou desse podcast sobre anestésicos locais divulguem para os seus amigos continuem nos seguindo acompanhem dermatopapers.oficial e aí e aí